Meus amores, a receita de hoje é um charutão de repolho, adoro essa receita, super prática para o seu dia a dia, para a sua semana corrida de trabalho, de academia, de tudo, que é bem cheia mesmo a nossa semana. Mas essa receita veio para facilitar e para conquistar a sua dieta, a sua cozinha. Então, presta atenção no passo a passo, pegue a ideia dessa receita, porque vocês podem substituir com outros ingredientes, que eu vou dar várias dicas durante o vídeo. Não se esqueçam que a receita completa está no YouTube da LFTV, no vídeo dessa receita lá no YouTube, está na descrição do vídeo. Também no meu Instagram, no meu aplicativo, em todas as minhas redes sociais, tem várias receitas como essa, práticas saudáveis, com ingredientes fáceis, vocês vão ver, não tem dificuldade alguma de ingrediente, tá certo? Deixa nos comentários aí já o que vocês estão achando dessa belezura. Agora chega de tanta conversa e vamos ver logo como faz essa delícia. Então vamos começar fazendo o nosso charutão de repolho. Vou usar o repolho roxo hoje. O primeiro passo de tudo, para tudo nessa receita é o seguinte. Lava o repolho, escolhi o roxo porque fica bem mais lindo. Mas pode ser o outro também, sem problemas. Se você tiver o do outro também não tem problema, o branco, o verde. Lava, higieniza, sanitiza, seca o repolho. Todas as dicas estão no meu Instagram, no meu aplicativo, no post dessa receita. Coloca água para ferver. Então a gente está aqui com uma cabeça grande de repolho roxo. E ali, bem quietinha, tem uma água na panela para ferver. Então esse é o primeiro passo. Lavou, secou, preparou o repolho, coloca a panela lá com água para ferver. Enquanto está fervendo essa água, a gente vai preparar o nosso recheio. Então eu vou preparar o recheio. Na verdade, eu achei algumas coisas na geladeira. Resolvi utilizar essas coisas na geladeira, que é o quê? Cenoura ralada. Aqui metade de uma cenoura ralada. Arroz integral já cozido. Adoro deixar coisas já cozidas na geladeira, porque justamente nessa hora a gente fica em crescimento. Ricota fresca, bem gostosa aqui. Eu só fiz amassar ricota, deixei ela bem granuladinha. Extrato de tomate, cebola, alho e sal para temperar. Então é um recheio vegetariano para quem consome queijo. Se você quiser, o tradicional, o charuto de repolho tradicional, coloca carne. Então carne moída. Você pode colocar também. Eu não escolhi trazer hoje carne moída, porque eu quero agradar o meu público também vegano e vegetariano. Vegano não, porque tem queijo. Mas vegetariano, se for vegano, pode substituir por cogumelos, refogado de cogumelo, que também fica bem legal. E o segredo dessa receita, que nem tem segredo para mim, nem tem segredo, é misturar tudo, que é o nosso recheio do nosso charutão de repolho, enquanto a nossa água ferve aqui do lado. Cebola, cenoura, alho, picado, arroz integral, queijo, ricota, granuladinho. Escolhi uma tigela bem pequena, mas vai dar aqui. Extrato de tomate, pode ser molho de tomate ou qualquer outro molho que você deseja. E sal. A gente mistura todos esses ingredientes, que vai ser o recheio do nosso charutão de repolho, porque o repolho está bem grande aqui, então vai ser charutão. Pode ser charutinho também. Outra dica muito legal é couve. Vocês podem usar couve para fazer essa receita. Então, mistura tudo aqui. Colocar mais um pouquinho de queijo. Micota. Recomendo de não dar na tigela. E então, agora a gente reserva esse recheio para poder, quando a gente já tiver as folhas do repolho já destacadas, a gente só faz rechear. Nossa água já está fervendo. Nosso repolho já está pronto. E a dica que eu vou dar para vocês, para a gente conseguir destacar, porque se vocês tentarem destacar aqui, as folhas desse repolho podem quebrar. Elas podem quebrar. Então, uma dica bem legal, até para quando a gente for enrolar o nosso charutinho, o nosso charutão, ela vai estar bem mais mole do que ela estaria se a gente não cozinhasse o repolho. Então, fervendo a água, a gente tira aqui a tampa, coloca virado. Dois minutos e meio nessa posição aqui, tampa, deixa o repolho aí dois minutos e meio. Depois a gente vai virar o repolho mais dois minutos e meio. No total, cinco minutos. Tá certo? Muito cuidado agora. A gente vira o nosso repolho. Cuidado para não respirar a água. Pelo amor de Deus, meu Deus. Pronto. Viramos. E agora, mais dois minutos e meio, para a gente conseguir destacar essas folhas. Dois minutos e meio, ele virado. Desliga o fogo. E a gente retira esse repolho. Como eu quero mostrar para vocês aqui mais rápido, eu também quero facilitar a vida na cozinha. Já preparei aqui uma bacia com água e gelo. Porque eu não vou queimar minhas mãozinhas. Também não quero que vocês queimem a de vocês. transfere o repolho para essa água gelada. E daí você começa a destacar as folhas para a gente conseguir rechear e fazer o nosso charuto de repolho. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês. A água do repolho, ela está super roxa, claro, né? Isso é nutriente. Se vocês quiserem aproveitar essa água que a gente cozinha o repolho para fazer sopa, fique à vontade. Vai ficar incrível. Muito incrível. Pronto, só para mesmo a gente conseguir amornar esse repolho e destacar com mais facilidade. Para a galera de casa ver. Pronto. Olha como sai com facilidade, gente. Olha isso. Saiu na minha mão aqui. Na minha mão. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa água do repolho que dá para cozinhar assim. Ó, vou mostrar aqui. A produção diz que vai levar para casa para fazer arroz. Bonito, né? Ó, deixa aqui do lado. Pronto. Vamos continuar aqui nossa receita para a gente não se perder. Olha como sai com facilidade as folhas do repolho. Vou reservar aqui do lado para a gente começar a rechear. Então, vou destacar mais uma. Olha a explosão. Incrível. Sai com muita facilidade. Mais uma. Aí vocês vão fazer repolho recheado até terminar aqui. E agora a melhor parte. Rechear as nossas folhas de repolho e colocar nessa travessa linda da loja Moda de Cozinha que você encontra todos os equipamentos e utensílios para a sua cozinha para você fazer a sua receita sem preocupação. Precisa de uma espátula? Vocês vão encontrar na Moda de Cozinha. Precisa de um equipamento? Vai encontrar. Precisa de um fogão de indução? Vai encontrar. Panela? Vai encontrar. Tudo. E essa travessa de porcelana linda, né produção? Vou colocar aqui do meu lado. Nosso recheio aqui. Nossa folha. Desse lado também. Vou rechear aqui. E enrolar. Dá uma partidinha assim, ó, também. Se ficar dura, dá uma partidinha para a gente conseguir enrolar. Então, recheio de ricota com arroz integral, cebola e cenoura. Recheia bem, gente. Sem miséria. Sem miséria mesmo. Tem comida saudável. Basta você comer comida saudável, vai ter que comer pouco. Não, né? Então, ó, recheou, enrolou. Olha que legal. Você faz assim, ó, um envelopezinho para baixo. Pronto. Coloca na travessa. Vamos fazer isso para os seis. Para a gente montar o nosso, nossa travessa de charuto recheado. Precisa botar palito. Precisa não. Precisa botar palito, não. Palito é mais para bife rolê, né? O que a gente faz e a gente coloca... Vamos lá enrolar. Faz assim. E um charutinho mesmo. E bota aqui na travessa. Vamos colocar por cima. Se vocês quiserem fazer um molho branco também, para botar por cima. Se tiverem alguma receita de molho branco, pode colocar também, vai combinar. E agora, já que sobrou recheio, vamos aproveitar o recheio, né? Não vamos guardar recheio. Vou colocar um pouquinho de recheio por cima também. E um pouquinho também de ervas desidratadas. Se vocês quiserem também, dá um cheiro gostoso na receita. Mas eu vou deixar só com recheio mesmo. Agora, minha gente, vai para o forno, para poder esquentar e a gente conseguir comer. Uma excelente dica de jantar. Essa aqui, porque só isso já resolve. Dá para duas pessoas. Eu mesma comeria três desse charutinho. Outra pessoa comeria os outros três. E deu uma janta maravilhosa. Combi, eu acho que combina, viu? Vamos lá para o forno agora. Eita, que coisa mais bonita da vida. Esses charutões recheados. Já falaram charutões, mas é charutões. O plural, né? Muito fácil, gente. Vocês viram. Não percam essa dica de colocar o repolho na água quente para poder destacar as folhas com mais facilidade. Também não quebrarem. Certo? Na hora que vocês lá estiverem montando o charutão, recheando ele. Se tiver crua, aquelas folhas, se elas estiverem duras, elas vão quebrar. Ok? Então, vamos agora servir. Porque a melhor parte da vida é essa mesmo. Vou preparar aqui um prato bem bonito para a gente. Tanto essa louça que eu estou servindo esses charutões, quanto esse prato lindo. Eu peguei, eu ganhei da loja Moda de Cozinha Oficial. Mas vocês podem encontrar tudo isso lá. E entrega para todo o Brasil. Então, não se preocupem se vocês estão assistindo aí do YouTube no Sul do Brasil, no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, enfim. Vocês podem encontrar esses utensílios de cozinha, pedir na Moda de Cozinha e receber em sua casa. Tá certo? Também confiram a receita completa, minha gente. Para não perder nada, nenhum detalhe dessa receita. No YouTube da LFTV e também no meu Instagram e no meu aplicativo. Tem tudinho lá para ficar mais fácil a vida de vocês. Preparar um prato aqui bonito para a gente servir. Quero saber com o que é que vocês rechearam esse charutão de repolho. Eu recheei com ricota, com arroz integral, cenoura. Olha que lindo. O nosso prato. Uma janta perfeita. Pós-treino, um encontro assim romântico. Vocês podem preparar que fica uma delícia. Agora eu vou provar. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, da dica de hoje. Se não tiver repolho em casa, faz com couve. Também vai ficar muito legal, vai ficar bonito. Vai ficar um charuto verde. Vocês podem fazer com o repolho também. O outro repolho mais clarinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizeram essa receita, me mandem mensagem no Instagram. Adoro receber as fotos das receitas de vocês. E vocês comentando o que vocês fizeram. Que a família adorou. Que o namorado gostou. A namorada gostou. Então me mandem fotos e comentários. Tá bom? Um beijo. E até semana que vem que tem outra receita sensacional. A gente se vê. E até semana que vem.